Nós estamos de volta e agora para vocês o Espaço Car especial nesta semana. Espaço Car Girando o Mundo, oferecimento, lojas M&M, a gigante do Brasil. Exclusivo e garagem, cuidado exclusivo com o seu carro. Honda Nippon Sul, o poder dos sonhos. CPT, locações e terceirização de frotas, Ponta Grossa, Paraná. E-Chevrolet Cipauto, um novo conceito em concessionária nos campos gerais. O Espaço Car de hoje, meus amigos, será inteiramente dedicado ao lançamento da novíssima Chevrolet S10 e também da Trailblazer. Esse lançamento aconteceu num evento lá no campo de provas da GM do Brasil e contou com a participação do presidente e diretores da GM para a América do Sul. Vamos assistir. Olá, eu sou Carlos Arlenga. Sou o presidente da GM aqui na América do Sul. E sejam bem-vindos ao nosso campo de provas aqui em Indaiatuba. Então, para começar, o que eu quero fazer? Eu quero chamar a S10 para ela começar o nosso evento. Vamos lá! Bom dia, Carlos! Tudo bem? Carlos, acabei de trazer o palco da nossa festa. Bom, vai ser um dia legal. E para apresentar a vocês, o nosso vice-presidente de marketing para a América do Sul, Herman Mankin, nosso diretor de produtos para a América do Sul, Rodrigo Fiocco. E bom, estamos aqui para lançar um novo carro. Vai estar legal, né? Carlos, na verdade, a gente está aqui para lançar dois novos carros. A nova S10 e a nova Trailblazer. E a gente, quando desenvolve produtos, a gente faz em base a pilares. Carlos, a gente falou que a gente queria um DNA Chevrolet, um DNA de picapes, uma tradição de picapes muito forte. E quando você diz DNA Chevrolet, é olhar para ela e saber que um S10 é uma Chevrolet. Exatamente, aquela cara robusta de picape. Além disso, uma robustez dinâmica, então performance para a gente é muito importante. Depois, segurança, mais e mais, ganha relevância na cabeça do nosso consumidor. E conectividade, como uma assinatura da Chevrolet, não poderia ficar para trás. Um dos principais atributos na hora de escolher uma picape é o design. E por isso que a gente fez essa cara totalmente nova, para a nova família de S10 e de Trailblazer, com uma identidade visual muito marcante. E o mais legal, agora cada uma das versões da família vai ter identidade própria. A gente conseguiu diferenciação entre a S10 LTZ, a S10 High Country, que a gente tem aqui, topo de linha, e a versão Premier da nova Trailblazer. É muito marcante e muito característico essa identidade diferenciada a cada uma das versões. Bom, vamos dirigir? Bom dia, Carlos. Bom dia, Herman. Bem-vindos ao campo de provas da Cruz Alta. Obrigado. Ótimo. Então, Ricardo, a gente vai fazer o que aqui? Bom, agora a gente vai fazer a simulação do teste do Alce, o Elk Test. O objetivo desse teste, na realidade, ele simula a necessidade de uma manobra evasiva. Ele é uma sequência de três sequências de cone intercalados. O objetivo é que você chegue e aproxime o mais rapidamente possível e faça a manobra sem derrubar cone e sem levantar nenhuma das rodas do chão. Esse é o objetivo principal do teste. E aí O objetivo principal do teste. Puxa, isso foi maravilha. Ricardo, agora o que a gente quer é terra. A gente quer sair do asfalto. Vamos, câmbio. Legal. Vamos levar a picape para o habitat natural dela, mas antes disso eu tenho uma surpresinha para vocês, câmbio. Pessoal, eu estou vendo água, tá? Estou vendo água. Carlos, aqui a gente tem um tanque de imersão, um tanque de água e a ideia é fazer um teste simulando o cruzamento de rio ou o cruzamento de área lagada. Essa é a ideia do teste. Então você já passou o S10 por aqui e tudo bem, né? Já, ela passa. Só vê se os motoristas passam. A picape eu tenho certeza que passa. Bom, no primeiro teste a gente passou, então aqui a gente tem que passar. Vocês estão indo bem até agora. Olha, eu acredito muito em você, mas dessa vez eu não vou ser o primeiro, viu? Já vi que eu vou ser o cobaia. Vamos lá. Aceita o desafio. Mas espera aí, tem um detalhe. Vamos fazer o seguinte, a gente quer mostrar uma outra função da picape. Vocês são com os telefones aí no bolso? Eu tô com o meu. Opa! Tá. O que eu vou pedir pra vocês? Vou pedir pra vocês colocarem os telefones no modo avião aqui, os quatro telefones no modo avião. Espera aí. Ok? Foi. Tá. E a gente vai conectar no Wi-Fi do carro. Ou seja, a partir de agora a gente não tem mais 4G. E tem um detalhe interessante aqui. A gente consegue ficar conectado, o motorista consegue ficar conectado e quem tá fora, até uma distância de 15 metros, também consegue ficar conectado no carro do motorista. E lembrem-se que até 7 pessoas podem estar conectadas simultaneamente. Rodrigo, conta até 10 e pode ir aí, cara. Rodrigo, eu tô achando que você não vai parar de emergir aí. Não sei, mas o carro não termina de afundar aqui. Ricardo, você tem certeza que isso aí passa, né? Certeza, certeza. Ricardo, todo mundo passa nessa água aqui? Chevrolet sim, concorrente e alguns ficaram pelo caminho. Nossa, é uma sensação legal. Tranquilo, Ricardo, quase tranquilo. A picape aguenta bem, a dúvida é o motorista. Carlos, quero ver, né? Só você, falta passar. Vai passar tranquilo. Eu acho que foi um pouquinho muito rápido, viu? Foi legal. Carlos, agora chegou a hora de sujar as picapes. Então, vamos pra onde? Pra terra. Show de bola. Bom, pessoal, o próximo é um teste de frenagem de emergência automática, tá? E como funciona isso? A câmera frontal do veículo identifica um objeto à frente. Pode ser um carro, pode ser um pedestre. E aí, calcula a distância necessária de parada, caso uma barada de emergência seja necessária. O AEB, né, a treinagem automática, ela entra em cena e para completamente o veículo, impedindo assim uma colisão. É assim que funciona. Então, vocês estão prontos para o próximo teste de câmbio? Faneuque, super prontos. Nunca fiz. Eu acho que o instinto aqui vai fazer com que eu queira pôr o pé no freio, mas vamos testar. Que legal. Agora você não pode falar que o carro é um motorista, viu? Uou! Mas, cara, parou. Pertinho, né? 20 centímetros. 20 centímetros. E aí? Ricardo, estamos no meio do mato. Já estou vendo o que vai acontecer aqui, Herman. A gente vai ter que subir a parede, é isso? Já estou vendo o que vai acontecer aqui, né? Aqui vai ser legal. Aqui vai ser legal. Ricardo. Oi. Que delícia. Aqui a ideia é o seguinte. Essa aqui é uma rampa de 60%. É bastante inclinada. E o aditivo, normalmente, a gente usa para testar a força e capacidade das picapes. O carro sobe isso de forma bastante fácil. A picape é preparada para isso. E para deixar um pouco mais desafiador, a ideia é fazer com ela carregada. E não só carregada, carregada com um engate, com uma carreta. Legal. Porque aí a gente explora o máximo da capacidade do veículo. Essa é a ideia. E sobe numa boa. Sobe numa boa. Carregada, com peso, com lastro. E aí? E aí? E aí? E aí? Boa, vai tranquilo, vai tranquilo, foi super. Bom, parece que foi, foi, foi. Olha o grande final hein Carlos, o grande final tem que ser grande viu, que vindo Tossi. Vamos lá, vamos lá. E a novidade do preço, que eu acho que é uma surpresa que a gente guardou aqui para o final também, é que o carro está muito competitivo, a gente está falando de uma gama de produtos na versão diesel, que começa a partir de R$ 169.200 e o mais legal, nas versões LT, LTZ e High Country da picape, é exatamente o mesmo preço que a gente tinha no modelo anterior. Bom, ótimo. Primeiro deixa agradecer aí, Rodrigo Fiocco, o Herman Manker, por ter passado esse dia de diversão, água, lama e terra e muita picape e também o nosso grande amigo Ricardo Fanucchi, dono de caça que emprestou para nós. Olha, espero que vocês tenham se divertido, do mesmo jeito que a gente se divertiu. Muito. E, bom, a nova S10 está com nós e está para todos vocês. Muito obrigado por tudo e a gente se vê na próxima. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Simplesmente show, hein, meus amigos? Essa picape realmente, ela está pronta para aceitar qualquer desafio e eu sou testemunha disso. É a caminheta que nós usamos aqui nas nossas viagens pela América do Sul. Sempre tranquilo, vai e nos traz de volta, com toda a tranquilidade. E para vocês que querem conhecer a nova Chevrolet S10, bem como também a Trailblaze, a partir do dia 15 de agosto, já estarão aqui na Cipalto Chevrolet, o seu concessionário aqui para Ponta Grossa e a região dos Campos Gerais. Vá lá e curta aí a novíssima Chevrolet Picape S10. Muito bem. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos mostrar para vocês lugares maravilhosos da Terra. A gente volta já.